Que cabaré é esse nessa casa, hein? Tá rolando as faxinas. Não tem um rato morto na pia, não, né? Bonito pra cara de vocês, muito bonito. Bonito, 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 não tá ainda, não. Mas vai ficar, né, Cleitinho? Por que nós estamos ajeitando a casa do seu jeito? Do jeito que você quis. Aqui vai ficar, ó, um brinco. Meu Deus do céu, se a gente não sabe o método, amorzinho, vem cá, saudade de você. Tanto tempo que não dá um bracinho aqui. A gente tá fazendo na calma, porque é uma terapia pra gente. Entendeu? A gente faz devagarzinho e vai curtindo, entendeu? A cada copo que a gente vai pegando, é coisa de mente, né? Eu aprendi, eu fiz coach. A cara nem arde, né? Nem arde. Seja de ser safado que quando eu sair daqui essa casa talvez esse mesmo cabaré que tá agora. Minha bichinha, nós estamos tentando limpar esse local pra vender aquelas quentinhas que tu arruma pra gente vender pra ninguém, porque ninguém compra. Enquanto vocês estão aí fazendo pedidinho, ó. Atenção, eu tô aqui, ó, com o pedido em ação, aqui, ó. Um pedido? Dos bons, viu? Ó, tava passando ali, tinha uma obra, deu uma conversada com os pedreiros, e agora a gente vai vender almoço pra eles todo dia aí, ó, pros peões da obra. Cleiço! Cleiço! Cleiço, são 20 pedidos, tem que respeitar o que é pedido, viu? 20 pedidos! 20 pedidos? Aí já faz nosso nome, negão? Aí nós estamos feitos? A minha parte eu já fiz. Agora é com vocês, ó. Dei conta disso aqui, porque é aquela velha história, né? Quem pariu o Matheus, que balança, né? Não, que você não tá merecendo. Só depois, é? Olha, macho, e agora? Como é que nós vamos fazer essas quentinhas? Nós não sabemos nem quem é o Matheus que pariu. Oh, Cleiço, o Matheus. Cleiço do Jorge e Matheus do Vila Mix, Cleiço. Agora, Cleiço, vou dizer uma coisa pra ti, viu, velho? 20 refeições pra pedeiro. Cada pedeiro come que nem um jumento. Isso é verdade. O quê? Os pedeiros comem que nem aqueles rostevales. Ei, comem bacia, meu irmão. É verdade. Vai ser difícil. E agora? Como é que nós vamos fazer esse pedido? Cleiço, eu tenho uma solução. Você tem? Capitão? Capitei. Eu tenho uma solução. Levar pros jardins e cozinhar lá, então já é a segunda solução, não é isso? Por quê? Porque a primeira era desistir. Mas os ronens não desistem. Então, partiu no jardininho! Uhul! Mas teu nome, negão? Ei! Alguém aqui já fez promessa? Tem promessa pra cumprir? Até a gente tem, né? O pessoal disse que promessa é dívida. Eu já paguei as minhas promessas, tô devendo só as minhas dívidas ainda. Não deixe acumular suas promessas, porque é horrível. Eu vou dizer pra você, porque eu prometi pra mim mesmo no Réveillon que ia perder 5kg. Eu perdi uns 5kg. Mas arrachei mais 10kg. Eu mesmo fiquei na vantagem, né? Tem um tio meu que disse que ia parar de fumar na festa de Ano Novo. Lá veio o tio meu, ó. Eu digo, tio! Ele disse, não, eu prometo pra você que esse é o último cigarro. Eu digo, tio, só tem que prometer primeiro em parar de beber. Porque esse aí não cigarro, isso é uma caneta. Mas olha, promessa de vó, a gente não pode deixar de cumprir não, viu? Quer ver? Presta atenção. Aramel! Ah, mano! Aramel, mano não, meu amor, por favor, já pedi, mano não. Eu esqueço, mano. Aqui, essa história da doação aí tá um pouco embaçada aqui na minha mente, hein? Tá bom, meu amor, vou explicar de novo, tá? Você... Você! Não, você. Eu! Você vai fazer uma doação... Doação. E estar ao meu lado, na coluna da Suzy Negromont. Mas pra quê? Ela vai publicar esta foto e todos vão ver que eu não estou na pior. Além do quê, meu amor? Essa foto, ela vai até a China, pra algumas pessoas verem o monumento que eu tenho ao meu lado. Ah, isso é verdade, né? Mas aqui, desde quando que sopa é doação? Claro que é, Aramel. Pobre adora sopa, meu amor. Quando tem qualquer restinho na geladeira, pobre faz o quê? Come. Come, mas também faz sopa, Aramel. Pobre sabe viver. É, é, é. Isso sabe, isso sabe, isso sabe. Aí, esse papo de sopa aí me deu foi uma fome, hein? Deu fome, foi? Vem cá comer desse sopão, vem. 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 Lá vem você, né? Ó, pode que aparece alguém aí, hein? Vem, Aramel, me encerve no seu prato, me joga no seu bandejão! Pai do céu! Oh, meu pai do céu! É o quê, velho? Nossa senhora, olha a nojeira aqui no lugar de comer, rapaz! Nojeira, é vocês chegarem sem avisar. Eu estava aqui ajudando a Aramel a tratar das comidas dos pobres, não é, meu amor? E aí eu ainda vou comer! Olha as comidas da gente! Eu ainda vou comer! Aí, manos, se liga! Eu, Aramel Trindade, vou fazer uma doação aos pobres! Rapaz, já que você tá todo caridoso, por que você não ajuda a gente? Ah, mano? Uns jeans pra gente servir uma rapaziada que tem ali pra esses anos. Ai, meu Deus, como vocês são egoístas! Vocês não tão vendo que Aramel está aqui tratando da comida dos pobres? Ai, ocupado! Agora só falta a Severina cozinhar aí e foi, pronto! Ah, mas não vai dar pra Severina cozinhar! Porque Severina chegou aqui hoje cedo toda abusada e falou, Danaçãozinha, hoje eu não vou fazer nada nessa casa, não vou passar, não vou cozinhar, não vou fazer nada, porque eu acabei de fazer as unhas! Deixa a gente cozinhar, a gente sabe fazer uma sopa maravilhosa, tá? Contanto que você divida com a gente! A gente faz a sopa pra você, e aí a metade você dá pra nós, pra gente levar pros peão que a gente tá precisando! Boa ideia, gostei! Então arruma o dinheiro, arruma a seda pra gente poder comprar os ingredientes, receba! Ah é, família é pra qualquer coisa, menos pra dinheiro, vocês não já sabem disso? Mas hoje eu estou com irmã caridosa e vou abrir a geladeira pra vocês! A geladeira que ela não capa, papai! Opa! Ai meu Deus! Olha aqui! Ai Clê, olha isso! Toda pra vocês! Vem, meu irmão! Valeu, mano! Essa sua bem gostosa! Eu cheguei ao negócio e bota Clê! Vamos botar aqui, sabe o que? Cenoura, toda sopa tem cenoura! Cenoura, cenoura, sopa tem cenoura! Essa aqui é o que? É o barramalho! É o barramalho, bota aí! Aqui se bola! Se bola! Que mesmo que a gente diga que não goste, todo mundo bota então! Bota porque se bola faz chorar! Batatinhas! Que não pode ficar sem batatas! Batatinhas quando nasce, espararama na panela! Tem o whey protein, ninguém quer pedreiro fraco, né? Tudo fitness, os pedreiros tudo bombados! Aqui eu acho que já foi! Já foi, né Clê? E aí? E aí? Como é que está a produção? Fizeram o quê? Como é? Já está pronto? O que foi? Ô querida, você é cega, tá vendo? Nós não fizemos... Cedilha, ópia, pá, sopa! Então vai ser sopa, né? Sim, sim! Ó, é o seguinte... O chefe dos peões já falou comigo... E disse que se eles aprovarem aí, ó... Nossa marmita, nossa sopa... Eles vão fazer pedido todos os dias! Fazendo um prazer em nosso nome! Ô papai, nós somos empresários! Eles vão fazer um nome, pai, agora! Só falta a gente aprender a ligar aquele fogão daqui, que é aquele... É diferente o tal do cookie queima, né? Mas precisa ter fosco! Se tiver fosco, eu ligo! Vamos parar do fosco! Como vocês são pobres! Ai? Quem já viu o cookie top ligar com fósforo? Vem, vem logo, vem logo que eu ensino vocês a ligar isso aí! E como é que liga isso aí? Meu Deus, cadê a Sivirina? Sivirina! Ah, meu Deus, eu quero encontrar a Sivirina! Pra dizer pra ela que tinha ração lá na despensa! Ah, meu Deus! Eu trouxe aqui! E a comida da Xolinha que eu pedi a Sivirina pra fazer? E agora eu faço o quê com isso aqui, hein, vô? Põe a ração aqui, mexe bem e vamos levar pra ela! Essa ração aqui... Graças a Deus! Com minha promessa, ela vai ficar boa! Vai ficar ótima! Eu quero desmantê-lo, viu, meu amigo? Se ela não ficar boa, ela morre de vez, viu? Ô família desmantelada essa! Pelo amor de Deus!